Eu acho agora que fronteiras são na cabeça. Não tem fronteiras no mundo. Quando eu me sinto muito cansada, e minha família também, porque eles sofrem comigo, eu tenho que sair. Tenho que deixar minha família, tenho que deixar meu país, tenho que deixar minha casa, tenho que deixar meu pai, que eu amo, tenho que deixar minha mãe. Foi muito difícil, foi no aeroporto, chorando, chorando, chorando. Eu não sei, eu vou para onde, o que vai ser meu futuro lá. Foi uma tragédia. Eu vou para onde? O que é esse país? Eu não conheço o Brasil. Com quem eu vou viver? Como eu vou trabalhar? Eles não falam a minha língua. Tudo foi negativo em frente aos meus olhos. Tudo foi triste, tudo preto. Eu cheguei aqui no dia 15 de maio de 2015. Fez agora exatamente um ano e duas semanas. Eu não vi minha mãe e pai faz um ano. Mas não tem como fazer. Eu não tenho como voltar. Eu fiquei mais de um ano e meia riscando minha vida. Tenho muito problema com essa pessoa, com a polícia. Ele me ligou semana passada para falar que eu vou te matar, não sei o que. Meu marido fala com ele, deixa minha esposa, não sei o que. Ele está me arcelando até agora. Eu fiz um outro nome. Meu nome de verdade é Butaína. E meu nome no Facebook é Tabasma, outra coisa. Mas ele me achou. Vêm os dias que quando acordo no meu sono, eu falo, eu vou acordar na minha terra, na minha casa. Tudo isso é só um bad sono. Mas não, é verdade. Minhas primeiras palavras que eu aprendi aqui no Brasil é falar Obrigada, desculpa, com licença. Muda como você olha a vida, muda como você olha outros, muda tudo. Eu acho que eu sou uma outra pessoa. Eu não sou a mesma pessoa que saí do meu país um ano passado. Sou muito diferente.